As imagens registradas por funcionários do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mostram um incômodo gerado pelos barulhos das máquinas durante a reforma da Santa Casa de Misericórdia. Os ruídos, que prejudicam o atendimento das chamadas telefônicas, são apenas um dos transtornos sofridos pelos servidores, que receberam o ofício da Secretária Municipal de Saúde, Ana Carolina Caixeta, solicitando a liberação das salas ocupadas pelo SAMU na Santa Casa de Misericórdia. Fomos surpreendidos por uma ordem de despejo, expedida pela Secretaria de Saúde, essa ordem totalmente legal, sem demonstrar nenhum respeito pelos servidores. Ordem autoritária, querendo obrigar os servidores a carregar os móveis para outro cômodo da Santa Casa. Este servidor, que preferiu não se identificar, afirmou que enquanto o SAMU não é remanejado para a propriedade onde funcionava o antigo mini-hospital, os funcionários precisam se virar. Ele relata da ausência e descaso da coordenadora-geral, que desde agosto realiza promessas que nunca são cumpridas. Já estamos passando por muito estresse pelo trabalho, de três marteletas ligadas de sete da manhã às vinte e duas, ficando impossível de ouvir o telefone e a comunicação via rádio. Alguns dias atrás, tiraram o telhado e alagou a dependência do SAMU, onde um colega servidor do SAMU foi eletrocutado. Estamos sem local de lavagem de armazenamento de materiais, onde esses materiais já estão sendo lavados no lava-jato das ambulâncias e também ficam expostos à poeira, podendo contaminar os pacientes. Segundo o denunciante, o expurgo foi quebrado para dar lugar à farmácia da Santa Casa de Misericórdia. E os materiais, que deveriam estar esterilizados, estão amontoados na garagem, causando riscos à população. Nós servidores somos a favor da Santa Casa. O que estamos cobrando é organização e planejamento, pois a forma desorganizada que está sendo feita a obra está prejudicando o funcionamento do SAMU. Estamos sendo tratados como animais. Apenas teremos dignidade e respeito. Os funcionários esperam que o remanejamento seja feito para normalizar a situação do SAMU. Caso as reivindicações não sejam ouvidas, os funcionários do SAMU pretendem entrar em greve em protesto à situação. No ofício da Secretaria Municipal de Saúde, foi dito que a solicitação de evacuação das salas é de caráter urgente e ocorreu devido ao curto prazo necessário para ampliação de leitos para atendimentos cirúrgicos e de obstetrícia do hospital. Além disso, ela salienta que as obras da nova unidade física do SAMU já estão em andamento.